O Eterno Egito Por séculos os deuses protegeram as suas terras E então Akenatum, o faraó rebelde, afastou-se dos deuses E abalou as fundações do país mais poderoso da terra Até que ele quase caiu Akenatum era um fanático religioso Ou era o presságio do Cristo Os grandes egípcios O faraó rebelde As pirâmides e os templos do Egito parecem que vão perdurar para sempre Mas existem alguns monumentos que desapareceram praticamente quando foram construídos A 322 quilômetros da pirâmide de Gizé está a Marna Sob suas areias desérticas estão os restos de um dos locais mais enigmáticos do Egito Coisas estranhas aconteceram aqui há 3 mil anos Nasceu uma nova religião Um faraó desfigurado morreu E os egiptólogos ainda estão tentando descobrir o que aconteceu No final do século passado Sir Flinders Petrie O fundador da egiptologia moderna Descobriu uma grande cidade perdida no deserto Ela tinha tudo o que ele esperava Havia templos Palácios Ruas largas Mas ainda assim faltava alguma coisa Faltava cenas do faraó golpeando seus inimigos Marchando para a batalha Também havia cenas do faraó fazendo oferendas A centenas de deuses egípcios Não havia deuses Quando Petrie continuou a escavar Ficou ainda mais chocado O faraó era mostrado desfigurado Com o rosto alongado Seios Quadris largos E coxas grandes Durante mil anos Os faraós foram retratados como jovens vigorosos Musculosos Prontos para a batalha Este faraó era retratado desfigurado Era quase como se uma criatura de outro planeta Tivesse sido deixada no deserto egípcio Então o que aconteceu cerca de mil e trezentos anos Antes do nascimento de Cristo Para responder a essa pergunta Precisamos conhecer a família deste faraó rebelde Era a época mais gloriosa do Egito O Egito nunca tinha sido tão rico Poderoso O estado mais certo de si Ao longo de todo o Nilo Artífices construíam grandes templos Para homenagear as centenas de deuses Se agradassem aos deuses O Egito prosperaria O pai de Akhenaten, o faraó Amenhotep III Vivia no grande centro religioso de Tebas Cidade do Deus Amor Cujos cilos de topo arredondado Estavam cheios de grãos, óleo, linho e vinho Necessários para pagar a centenas de sacerdotes Que serviam os deuses Havia uma só principal indústria na cidade A religião E bem no centro de tudo Estava Amenhotep III Suas duas colossais estátuas Ainda se encontram na planície de Tebas Uma vez elas guardaram um grande templo Que agora encontra-se sob o solo Toda a glória e riqueza de Tebas Logo seriam abaladas Por uma revolução como jamais vista Amenhotep III Comandava as coisas Durante os anos de glória do Egito Então não é de surpreender Que a maior estátua do Museu do Cairo Seja a dele Com a sua família Ali está Amenhotep III E ali está sua esposa, a rainha Ti Eles tinham seis filhos E o importante era como as crianças eram tratadas Quatro eram meninas Ali está uma delas A estátua é uma espécie de retrato de família E todas as quatro filhas receberam títulos importantes Também havia um filho Tutmosis Ele recebeu o título de alto sacerdote de Memphis E havia mais um filho chamado Amenhotep Em honra ao pai Ele não está nesta estátua Ele não está presente em nenhum registro real Há um verdadeiro mistério aqui Por que a família real ignorava completamente o seu filho mais novo? Mesmo durante a sua terra infância Parecia haver algo de errado Talvez ele fosse apenas uma criança estranha com ideias estranhas Enquanto seu irmão e irmãs recebiam títulos e honras Não havia nada para o jovem Amenhotep Quando o séquito real ia aos tempos para fazer oferendas ao deus Amon E para comemorar os festivais Podemos imaginar o pequeno Amenhotep deixado para trás Sozinho no palácio Até mesmo o deus Amon rejeitava o garoto Então o jovem príncipe foi excluído das cerimônias dos templos Onde seu irmão e suas irmãs faziam oferendas aos deuses Tudo girava em torno dos templos e seus milhares de sacerdotes Os faraós orgulhosamente inscreviam nas paredes dos templos A quantidade de ouro, prata, gado e terras que davam para os deuses Em um ano apenas Um faró deu ao templo 51 quilos de ouro 907 quilos de prata 2.268 quilos de cobre 25.000 jarras de vinho Incontáveis filões de pão 300 medidas de linho fino E 12.000 acres de terras Este era o mundo que rejeitava o pequeno garoto Mas as coisas estavam para mudar Depois do faraó A pessoa mais importante da família real Era a rainha Ti A grande esposa do rei Quando Amenhotep III casou com Ti Ele enviou o que então foram os primeiros telegramas do mundo Proclamações de casamento Esculpidas em placas em forma de escaravelho E enviadas a países estrangeiros Elas diziam Tomei uma esposa rainha Ti Senhora das duas terras Seus pais são Uia e Tuia Os pais da nova rainha não pertenciam à realeza Para qualquer um que lesse as entrelinhas A mensagem era clara Minha esposa é uma plebeia Mas é melhor vocês a aceitarem Como a rainha do Egito Sua escultura denota uma mulher poderosa Do tipo que conseguia o que queria Sua ambição parecia concentrada em Amenhotep, seu filho Que mais tarde mudaria seu nome para Akhenaton O que a rainha Ti queria Era que seu filho Akhenaton Fosse o faraó do Egito O irmão mais velho de Akhenaton Tinha morrido Mas havia outros pretendentes ao trono Eles eram os jovens filhos do faraó Com suas outras esposas Sob circunstâncias normais Qualquer um deles poderia ter sido faraó Mas foi o patinho feio da rainha Ti Que se tornou o rei É uma curiosa sutileza da história Mas devido à determinação de Ti De colocar Akhenaton no trono do Egito Nós ainda vivemos com as consequências A múmia de Amenhotep III Nos dá uma pista de como seu filho Akhenaton Se tornou o faraó A múmia revela um homem velho Gordo e careca Com péssima saúde Os dentes do faraó Podem ter sido a causa Do período mais estranho De toda a história egípcia Eles estão em péssimas condições Amenhotep III Pode ter vivido com tamanha dor Nos últimos anos de sua vida Que pode ter sido difícil Ele executar os seus deveres de faraó Tanto os plebeus como os reis Eram vítimas de sua dieta Todos os grãos do Egito Eram moídos da pedra Isso parece bastante saudável, certo? Errado Veja Isso significa que Junto com o seu pão Você ingeria uma quantidade Considerável de areia e sedimentos Passar anos comendo pão egípcio Moia os dentes Expondo as suas raízes A deterioração Por mais habilidosos Que os médicos egípcios fossem Eles não eram dentistas Então restava ao pobre Amenhotep III Tentar aliviar a dor Como pudesse Ele pode ter sido sedado Com vinho Ou talvez com ópio Se ele não estivesse Em condições De tomar decisões Provavelmente seria fácil Para a poderosa rainha Ti Escolher o seu filho adolescente Para ser o próximo faraó Levado até o topo Por sua ambiciosa mãe O garoto rejeitado Se tornou o rei do Egito Mas que tipo de faraó Seria o estranho rapaz De 18 anos? O nível de singularidade Do novo faraó Ficou claro Nos primeiros anos Do reinado de Akhenaton Quando ele começou A construir o seu próprio templo Em Karnak O centro religioso de Tebas Karnak na verdade É um labirinto de templos Que ocupa mais de 100 acres Construída num período De dois mil anos Cada faraó Incluiu seus próprios monumentos Para cair nas boas graças Dos deuses Quando Akhenaton Fez a sua contribuição O povo do Egito Soube que algo muito estranho Tinha acontecido Ele criou um estilo artístico Completamente novo E esquisito O faraó era retratado Com longos dedos dos pés Quadris largos Dedos das mãos Extremamente longos Seios E um rosto alongado Nada parecido com isso Já tinha sido visto Num templo egípcio Mas a esquisitice Não terminava aí Bem à frente do templo Estavam duas estátuas Colossais do faraó Que acentuavam As suas estranhas características Ainda mais Mas isso não era tudo O templo estava coberto De cenas do Aten O disco do Sol Com seus raios Brilhando para baixo Terminando em mãos Segurando Anx O hieróglifo Que significava vida Amon e os outros Deuses do Egito Tinham desaparecido Substituídos pelo disco solar O povo deve ter imaginado Onde estão os outros deuses Eles logo saberiam Akhenaton tinha declarado Pela primeira vez Na história registrada Que havia apenas Um Deus Ele tinha virado Dois mil anos De religião egípcia De pernas para o ar No início deste século Escavadores encontraram Uma grande quantidade De blocos esculpidos Que tinham sido reutilizados Como enchimento Na construção de um projeto De um faraó posterior Esses blocos Tornaram-se conhecidos Por Talot Derivado do número Arábico moderno 3 Pois todos os blocos Mediam cerca de 3 palmos Com o passar dos anos Os escavadores Encontraram mais de 40 mil blocos Mas faltavam tantos pedaços Que ninguém conseguia Reconstruir os templos Os blocos foram mantidos Guardados Para o dia em que Aparecesse alguém Que pudesse dar Algum sentido a eles Em 1965 Ray Winfield Smith Um homem de negócios Norte-americano Concebeu o plano De criar em papel O que não pôde ser montado Em pedra 0127 14606 Sua ideia era Fotografar todo E cada bloco Mesmo aqueles Que foram parar Nas coleções particulares E nos museus Em todo o mundo As fotografias Se tornaram peças De um quebra-cabeças Gigante E com a ajuda De um computador A equipe de Smith Reconstruiu os templos No papel Primeiro Eles numeraram Cada bloco Depois O número E a descrição De cada bloco Foi colocado No computador Em 1965 Isso era Altíssima tecnologia Se um pedaço Tivesse a cabeça De um faraó Olhando para a esquerda E terminando no pescoço O computador Procurava pelos blocos Que tivesse O corpo de um rei Que começasse No pescoço Quando o computador Encontrou os blocos Que eram possíveis combinações Smith pegava As fotografias E as juntava Para ver se encaixavam Quando faltava Um bloco Um artista Completava a cena Que faltava O projeto Continuou por seis anos A reconstrução Feita pelo computador Ajudou os egiptólogos A descobrirem O que estava acontecendo O garoto Que fora posto De lado Agora estava No comando Como o faraó Akenaton Não podia mais Ser excluído Dos festivais religiosos E havia muitos deles Durante o festival De Opet As estátuas Dos três principais Deuses de Tebas Amon Mut e Hansu Eram carregadas Do templo de Karnak Até o templo de Luxor A ocasião Requeria muitos dias De danças Cantoria E festas Eu frequentemente Imagino por que Akenaton Mudou tudo Ele era o rei do Egito Por que balançar o barco Mas se estivermos certos A respeito dele Ser uma criança rejeitada Isso explicaria tudo Ele era como A Cinderela Quando seu irmão Irmãs Iam aos festivais Religiosos Ele era deixado em casa E vejam O que ele estava perdendo O maior espetáculo Da Terra A noite Sacerdotes De cabeça raspada Cantavam as suas orações Para aplacar Os deuses do Egito Eu sou o pai Dos pais A mãe Das mães E o touro Dos sete seres Celestiais Eu abro a minha boca Para falar em meio Ou silêncio Os homens Devem ter Um caminho Por onde trilhar Estas eram Cerimônias maravilhosas E o jovem Akenaton As estava perdendo Mas há um final feliz Pelo menos Por agora Akenaton Se torna Rei do Egito E com o seu poder Ele pode acertar tudo Ele rejeitará Os deuses de Tebas Não eram mesmo Os seus deuses E ele terá O seu próprio Deus particular Que o ama O Aten E ele abraçará Sua nova religião E o seu novo Deus E deixará Tebas E todo o seu sofrimento Da infância Ele fundará Um novo mundo A única questão A única questão é Onde? A resposta para a pergunta Sobre o local Onde Akenaton Deve começar A sua nova vida Veio no quinto ano De seu reinado E do próprio Aten Enquanto Akenaton Viajava Através de uma Desolada extensão Do deserto No meio do Egito Cerca de 290 quilômetros Ao norte de Tebas O sol nasceu No horizonte E parecia que se Deitava no desfiladeiro Nas montanhas próximas O hieróglifo Que significa Horizonte Era o sol Se deitando No desfiladeiro De uma montanha O horizonte Significava O início E o fim Este era o sinal De que Akenaton Precisava para Construir o seu Campo dos sonhos O Aten Tinha aparecido Para ele E disse-lhe Que construísse A sua cidade No deserto Inhabitado Ele a chamou De Akenaton O horizonte Do Aten Akenaton Mandou esculpir Marcadores De fronteira A volta De sua cidade Relatando Sua visão Mística Sua majestade Apareceu Em sua grande Biga de Electra Como o Aten Quando se eleva No horizonte Foi o Aten Meu pai Que me disse Para construir A cidade Nenhum burocrata Jamais me aconselhou A construir Nesse local Deserto Depois de ter Recebido a revelação Para construir A sua cidade Akenaton liderou Um pequeno grupo De seus seguidores Saindo de Tebas E indo para Árida região Desértica Que o Aten Tinha escolhido Um lugar Agora chamado De Amarna Akenaton Era líder De uma seita E esta seria Sua comuna Num dos marcadores De fronteira Ele reuniu Os fiéis E enquanto observava As desoladas Planícies Onde seria construída A nova cidade Ele realizou Um culto De adoração Akenaton Não estava Mais sozinho Agora ele estava Casado com Nefertiti Uma das mulheres Mais lindas Da história Agora ele tinha Sua própria família Duas filhas E mais quatro E mais quatro por vir O garoto rejeitado Tinha percorrido Um longo caminho Devia haver Uma incrível sensação De emoção Na nova cidade Eles eram pioneiros Numa admirável Nova religião E o faraó Era o seu líder Uma sensação Como essa Só ocorreria Novamente Na era cristã Era uma virada Na história Do mundo E Akenaton Era o pivô Dessa história Mas o resto Do Egito Aceitaria A nova religião Do faraó As mudanças Do faraó rebelde Causaram Uma grande revolução E um homem Que realmente Foi pego No meio Da revolução religiosa Foi Ramosa O prefeito De Tebas Ramosa Tinha completado Duas paredes De sua tumba Retratando a ele Sua linda esposa E a família No velho estilo Tradicional Todos estavam Perfeitos Com cada mecha Em seu devido lugar Da maneira Que eles queriam Por toda a eternidade Então Akenaton Mudou tudo Desesperado Para ser Politicamente Correto Ramosa Começou A completar Sua tumba Num novo estilo Retratando Akenaton E até Ramosa Com um queixo Alongado E nariz aquilino Povos De todo o oriente Médio Reverenciavam Akenaton Ramosa Também se retratou Com colares de ouro Talvez a sua recompensa Por mudar Para o novo deus Ou era um suborno Para manter as aparências O velho Ramosa Morreu antes De completar A sua tumba E a procissão funerária Que o enterrou Foi rapidamente Pintada na parede Ramosa Tinha um pé Na religião antiga E um pé Na nova Você imagina O que ele pensou Que iria lhe acontecer Na próxima vida Ou se é que havia Mesmo a próxima vida Mas Ramosa Não era o único Que tinha perguntas A mesma pergunta Estava sendo feita Pelos sacerdotes O que será de nós? Se existe apenas Um deus O Aten O que acontecerá Aos grandiosos Tentos de Amon Em Tebas? Se o faraó Não acredita mais Nos deuses O que acontecerá Aos milhares De sacerdotes? O poderoso Clero de Tebas Estava enfurecido Com Akenaton O faraó rebelde Tinha declarado Seus deuses extintos Tinha desertado Da capital religiosa Do Egito E jurou nunca mais voltar As oferendas reais Aos templos Tinham se acabado Não haveria Mais doações Aos templos Dos prisioneiros Capturados Nas guerras Os recursos Do Egito Estavam se esvaindo Das cidades Instituídas E indo para o deserto Para construir A nova cidade Do faraó Mas não eram Apenas os sacerdotes Que sofriam Por causa Da nova religião Pense em todas Todas as indústrias Que dependiam Da velha religião Os egípcios Usavam amuletos Pequenas imagens Dos deuses Como proteção Não mais Os fabricantes De amuletos Egípcios Que esculpiam Escaravelhos E pequenos besouros Com as imagens Dos deuses E os nomes Dos reis Faliram Os habilidosos Escultores De madeira Que faziam As estátuas Dos deuses Que adornavam As casas egípcias Estavam sem trabalho O que Akhenaton Estava fazendo Este é o livro Dos mortos Olha aqui Lá está o falecido Você pode ver O que ele está Segurando na mão É o seu coração O coração Era muito importante Para os egípcios Eles acreditavam Que se pensava Com o coração E isso até que Faz sentido Quando você Fica emocionado É o seu coração Que bate rápido Não o seu cérebro É por isso Que no dia Dos namorados Você dá Corações de chocolate E não cérebros De chocolate E olha aqui Estes quatro deuses Eles estão protegendo Os órgãos internos Do falecido Veja Os egípcios Eram ressurrecionistas Eles acreditavam Que o seu corpo Literalmente se levantaria E funcionaria novamente Na próxima vida Então você tinha De ter um corpo completo Incluindo seus órgãos internos E a viagem Até o próximo mundo Ela seria feita de barco Agora se você olhar aqui No final do livro Dos mortos Ele até vem com remos Mágicos para a viagem De certo modo Este é o mapa Para ir ao próximo mundo Mas Akhenaton Estava jogando fora Todos os mapas velhos Ele estava escrevendo Seu próprio mapa Antes de Akhenaton As paredes Das tumbas egípcias Retratavam Um próximo mundo Muito parecido Com este O falecido Ainda está trabalhando Nos campos Mas é muito melhor Agora ele possui Vestes feitas Do linho branco Mais fino E você tem a sensação De que tem até Ar condicionado Mas Akhenaton Também mudou isso Em Amarna As paredes das tumbas Não mais mostravam Os mortos No próximo mundo Essas cenas Foram substituídas Por retratos De Akhenaton E da família real E frequentemente Adorando o Aten Se havia um próximo mundo Ele parecia girar Em torno de Akhenaton E junto com esta Confusa visão Do pós-vida Está uma das maiores Realizações intelectuais No mundo antigo Um poema Escrito pelo próprio Akhenaton Esplêndido Você se ergue Ao amanhecer Até em vivente Criador da vida Quando você nasce No leste Você cobre Toda a terra Com a sua beleza Você é formoso Grandioso Radiante Quando você se põe No oeste A terra Fica na escuridão Como na morte Os leões Vêm de seus covis Todas as serpentes Picam A noite Irronda A terra Está mergulhada No silêncio Enquanto seu criador Descansa na escuridão A religião Não foi a única coisa Que Akhenaton mudou Mil anos de arte Foram jogados fora Antes de Akhenaton A arte egípcia Mal tinha mudado Com o passar dos séculos Nós estamos acostumados Com mudanças De estilo artístico Quase todo ano No Egito A arte era Para a eternidade As mudanças Eram para ser evitadas A estátua De um faraó De 2.500 anos Antes de Cristo Não é radicalmente Diferente De uma estátua Feita 2.000 anos Depois Nada mais De corpos musculosos Idealizados Akhenaton É mostrado Com suas verrugas E tudo mais O slogan Da era de Akhenaton Não era vivendo na verdade Se o faraó fosse deformado Que fosse mostrado Dessa maneira Nem mesmo a linda Nefertiti Estava isenta Da nova política Da verdade na arte O famoso busto De Nefertiti É um símbolo De beleza Em todo o mundo Mas enquanto amadurecida A tela foi retratada Com uma má postura E um corpo envelhecido Tornou-se moda Mostrar toda a família real Com cabeças alongadas A nova arte Não era libertadora Apenas para Akhenaton Mas dava aos artistas De Amarna Uma nova liberdade Os artistas Tiveram a chance De se expressar Como nunca antes As novas cenas Da família real Podiam ser montadas Sem preocupações Com a tradição Eles eram mostrados De maneira informal Se beijando E se tocando Fazendo refeições juntos Nunca havia sido permitido Ver a vida privada De um faraó No antigo Egito Mas Akhenaton O permitiu Era como se Cinegrafistas Fossem convidados Para filmar A rainha da Inglaterra Escovando os dentes Crescendo em Tebas Akhenaton Nunca tinha sido mostrado Com sua família Nunca fora citado Nos monumentos Agora Aqui em Amarna Ele podia sair Do armário E dizer Me aceitem Como eu sou Pela primeira vez Em sua vida Akhenaton Podia ser ele mesmo Terminada Amarna Era um cenário Teatral Para comemorar O reinado De Akhenaton O garoto rejeitado Tinha percorrido Um longo caminho Sobre a estrada Uma ponte Ligava o palácio A área do templo Aqui Akhenaton E Nefertiti Apareciam Diante do povo Numa sacada Chamada de Janela das Aparições Atirando ornamentos De ouro E outros presentes Aqueles que eles Queriam honrar A cidade cresceu Chegando a mais Dez mil habitantes Havia barqueiros Burocratas Mercadores Artesãos Sacerdotes E suas famílias Eles deviam estar Incrivelmente animados Com as suas novas vidas Novas casas Novos inícios Era como a era de aquário Akhenaton Estava tentando criar Uma utopia Mas nem todos Estavam felizes O faraó Divertia-se No calor do sol Mas alguns enviados Estrangeiros Que foram à sua corte Voltaram para casa Com queimaduras Causadas pelo sol Um rei da Síria Escreveu A Akhenaton Por que os meus mensageiros Têm de ficar Sob o sol escaldante Eles irão morrer Ao sol Se faz bem ao rei Ficar ao sol Que ele fique lá E morra ao sol Eles eram como os adoradores Do sol californianos Eu sempre penso na corte De Akhenaton Com um bronzeado Permanente Foi ali que tudo aconteceu Akhenaton realmente Andou por esta rua E um de seus seguidores Viveu nesta casa Akhenaton provavelmente O recompensou Com presentes de ouro Ele queria que seus seguidores Ficassem felizes Veja Akhenaton era como um filho De hippies dos anos 60 Ele queria que todos Fossem felizes Que tudo fosse lindo Que todos amassem Uns aos outros Infelizmente O mundo não funciona assim Akhenaton tinha ficado Isolado por tempo demais Ele não entendia as pessoas Ele tinha criado Uma religião linda E idealista Muito adiante De seu tempo Mas o povo Simplesmente Não entendeu Eles estavam acostumados Aos deuses Que podiam ver Esculpidos da rocha Deuses com lindos corpos De homens e mulheres E cabeças de animais O deus de Akhenaton O Atem Era uma abstração Era o princípio básico Do universo Luz Os súditos de Akhenaton Simplesmente não conseguiam Entender isso Este não era um deus Com o qual Podiam contar Na hora da necessidade Além disso Havia um elitismo Em relação A nova religião Que deve ter confundido Os supostos adoradores Do disco O Atem nunca lançava Seus raios sobre eles Somente na família real O Atem O Atem era o deus pessoal De Akhenaton Dando ao rei Desenfreados amor E amparo Talvez ele tenha Substituído o pai Que o tinha empurrado Para um segundo plano Eram Akhenaton Eram Akhenaton E a sua família Que adoravam O Atem Todos os outros Tinham de se contentar Com a luz Refletida de Akhenaton É quase como Que se a nova religião Viesse em dois tamanhos Plebeu E King Sais Nesta cidade sagrada No deserto Akhenaton Foi tirado do sofrimento Que tinha experimentado Na sua infância Em Tebas Mas ele também Foi tirado da realidade Havia problemas No paraíso O Egito estava morrendo Por mais de dez anos Akhenaton Tinha vivido Na sua amada Marna Com seus pensamentos Voltados para a religião E para o seu deus pessoal O Atem Mas ninguém Ficou cuidando da loja Era como se o presidente Dos Estados Unidos Tivesse mudado A sede do congresso Para o Ayomen E começasse a escrever poesias O exército do Egito Que um dia fora grandioso Tinha enfraquecido Os países estrangeiros Não mais mandavam tributos Dos remotos postos avançados Na Síria e no Líbano Os embaixadores estrangeiros Do Egito Escreveram ao rei Dizendo que não mais Eram respeitados Cartas escritas Por um de seus príncipes Leais Rebuti Falam da falta de respeito Por Akhenaton E pelo próprio Rebuti Escrevendo De sua posição fortificada Ele pleiteou Eles conspiram Entre eles E assim sendo Receio não haver Quem possa me resgatar De suas mãos Como um pássaro Preso na rede Eu me encontro É preciso lembrar Como Rebuti Estava isolado Para os soldados Egípcios Chegarem a ele Teriam de marchar Através de Gaza Canaã Até o vale de Becá Na Síria E depois para o norte Este sempre Era um território hostil Hoje ainda se pode ver Fortes dos cruzados Construídos Dois mil anos depois Remanescentes Das batalhas medievais Travadas lá Era dali Que Rebuti Estava escrevendo Se o exército Egípcio Não o salvasse Ninguém o salvaria Rebuti Escreveu repetidas vezes Falando a Akhenaton Sobre a posição enfraquecida Dos egípcios E pedindo reforços Sua última carta Não foi respondida A dominação egípcia Sobre o oriente próximo Tinha-lhe escapado E Akhenaton Parecia não saber Ou não se importar Isolado dos problemas Do Egito E talvez da própria realidade Akhenaton Devia estar realmente Muito feliz Com seu novo Deus Sua nova família E sua nova cidade Mas após 14 anos De casamento Sua linda esposa E companheira Nefertiti Morreu Sua outra esposa Kia Também tinha morrido Então Agora ele não tinha Uma mulher ao seu lado Akhenaton Tinha sido criado Entre mulheres Quatro irmãs E sua poderosa mãe A rainha Ti Nefertiti Tinha sempre Estado ao seu lado Partilhando Seus sonhos Kia Sua linda esposa Secundária Também era importante Para ele Ela até tinha O seu próprio templo Agora as duas esposas Estavam mortas Akhenaton Estava sozinha Novamente O grande experimento No deserto Estava quase acabado No décimo sétimo ano De seu reinado Com pouco mais de 30 anos Akhenaton morre E desaparece Da história Algum dia Saberemos o que realmente Aconteceu em Amarna Akhenaton realmente Se parecia com as suas estátuas Muitos acreditam Que a única maneira De sabermos Será com a descoberta Da múmia de Akhenaton É exatamente isso Que alguns egiptólogos Acham que aconteceu Em janeiro de 1907 De todas as múmias Reais descobertas Nenhuma causou Mais controvérsia Do que aquela encontrada Na tumba 55 Do Vale dos Reis No início do século Theodore Davis Um rico americano Que fazia escavações No Egito Descobriu uma tumba Onde um sepultamento Da época de Amarna Tinha sido realizado Essa tumba Claramente não fora concluída E o sepultamento Fora apressado Painéis de madeira dourada Estavam deitados No chão E contra a parede Elas traziam A imagem danificada De Akhenaton Adorando o disco solar E o nome da rainha Ti Em um nicho Estavam quatro lindos Potes de alabastro Que guardavam Os órgãos internos Da múmia Deitado no chão Um lindo caixão Porém muito danificado Feito de milhares De incrustações E pedras Semipreciosas Na forma de asas Protetoras Mas as cártulas Contendo o nome Do seu ocupante Tinha sido arrancadas Todos envolvidos Na escavação Da tumba Acreditavam Que poderiam Identificar a múmia Dentro do esquife Uma vez que Sua tampa Fosse aberta E as inscrições Nas bandagens Ou as joias Fossem examinadas Quando chegou o dia De desembrulhá-la Todos os presentes Sentiam a importância Histórica do evento Eles iriam ser Os primeiros Em mais de três mil anos A ver o rosto De um rei Ou rainha do Egito Quando abriram A tampa do esquife Viram uma múmia Envolta em folhas de ouro Mas quando começaram A desembrulhar a múmia Aconteceu algo Digno de um filme De terror Assim que a tocaram Ela se transformou Em pó Deixando-os Com uma pilha De ossos Desarticulados No fundo do esquife Mas sob o esqueleto A última folha de ouro Parecia ter o nome De Akhenaton Meio danificado Sua pélvis Era larga Como a de uma mulher Mas nas suas estátuas Akhenaton Sempre tinha sido mostrado Com uma pélvis larga A cabeça da múmia Era alongada Como a de Akhenaton Tudo parecia se encaixar Perfeitamente Alguns dos presentes Estavam absolutamente Convencidos De que tinham encontrado A múmia de Akhenaton Mas ainda hoje A identidade da múmia Da tumba 55 É um mistério A palavra final A palavra final Do porquê Akhenaton E a família real Eram mostrados Deformados Pode ser dada agora Por um grupo De cientistas Que estuda uma doença Chamada síndrome de Marfan Um defeito genético Que danifica O tecido conjuntivo Do corpo Abraham Lincoln Provavelmente Sofria da síndrome De Marfan Alguns de seus sintomas São Rosto alongado Queixo protuberante Dedos das mãos E dos pés alongados E olhos estranhos Parece com um faraó Que você conhece E se Akhenaton Era portador Desse defeito genético Cada uma de suas filhas Teria uma chance De 50% De herdá-lo E isso pode explicar Por que todos São mostrados Com sintomas semelhantes Fiquei extasiado Ao descobrir Que na minha própria cidade Estavam realizando pesquisas Sobre a síndrome de Marfan No New York Hospital A doutora Jessica Davis É uma das maiores Especialistas do mundo Na síndrome de Marfan Aqui está o nosso paciente Eu sei Eu reconheço o seu perfil E ali estão As características Que sugerem Que era portador Da síndrome E se esse cara Entrasse no seu consultório Eu acho Que a coisa mais sugestiva Aqui é só o rosto alongado O rosto longo e fino Mas ele também É um indivíduo De boa aparência Essas seriam As duas coisas A serem analisadas Alguém que tem Características comuns Mas um rosto longo e fino Então O diagnóstico da síndrome de Marfan Não depende apenas Da aparência da face Porém Eu acho muito importante Dizer que as pessoas Que realmente Têm a síndrome de Marfan Certo Têm características faciais normais No entanto Elas têm uma aparência gótica E mais clássica Agora As mãos alongadas Eram típicas Da arte desse período E deixa eu mostrar Uma coisa Que é um grande exagero Agora Essa é uma mão Que não parece Nada natural O jeito que o dedo Fica Isso Esses dedos Excessivamente longos São característicos Da síndrome Este dedo muito fino Certamente poderia sugerir Que há uma disfunção Nos tecidos conectivos Como estes dedos Muito longos E o que você pode ver aqui É que está um pouco deslocado Parece flexível Agora Deixa eu lhe mostrar um pé Antes de mais nada Estes são membros muito finos A mão e o braço São sugestivos O tornozelo Certamente é sugestivo E este é um pé muito longo E elegante Com dedos longos Quero dizer É algo que mediríamos No diagnóstico clínico De um portador Da síndrome de Marfan Então sim É muito sugestivo Por causa da face Das mãos Dos pés O corpo A estrutura do esqueleto Você mandaria este homem Fazer um exame Para ver se ele tem Marfan Ou você Se faria mais alguma coisa Sim Mandaria fazer um ecocadrograma E você Eu mandaria fazer o exame Sim Eu acho essa história A tese parece bem razoável Vale a pena Checar a hipótese E dar uma olhada Nos outros membros De sua família Ótimo Seria muito interessante Mesmo na morte Akhenaton se rebelou Contra as tradições do Egito Rejeitando este local Onde seus ancestrais Tinham sido enterrados Para sua tumba Ele escolheu Um vale remoto Em Amarna Se parece com O vale dos reis Onde seu pai foi enterrado Talvez a criança Que existia nele Ainda procurasse Por aceitação Em sua tumba O mais original Pensador religioso Que o mundo antigo Já tinha visto Foi colocado Para descansar Ele tinha vislumbrado O monoteísmo de Moisés E a tranquilidade E a esperança de Cristo Bem antes que o povo Do antigo Egito Fosse capaz de aceitá-lo Logo após a sua morte Os seus seguidores De Amarna Incapazes de compreender O que o seu farol Pregava Abandonaram a cidade E voltaram a Tebas E aos deuses familiares O nome de Akenato Rotulado como herege Seria apagado Dos monumentos do Egito Seu filho Um jovem faraó Chamado Tutankamon É que o mundo todo Conheceria A ousada experiência No deserto Tinha terminado A cidade de Amarna Voltou à areia James Brastett O egiptólogo Norte-americano Disse de Akenato Morreu com ele Um espírito Que o mundo Nunca tinha visto antes Uma alma corajosa Destemidamente enfrentando O impulso Da tradição Imemorial Esse homem Que numa era Tão remota E sob condições Tão adversas Tornou-se o primeiro Idealista E o primeiro Indivíduo do mundo Uma imagem forte Mas com muita verdade Há três mil anos Akenato O faraó rebelde Insultou os habitantes Do vale do Nilo Pregando a existência De um único Deus Mas menos de cem anos Após a morte de Akenato Moisés pregaria Um só Deus O monoteísmo Nas margens do Nilo Aos israelitas Hoje Milhares de israelitas Egípcios Ouvem os muezins E mesquitas Afirmarem Que existe um Deus Apenas E Alá É o seu nome A ideia De um Deus único Uma vez a crença radical De um herége isolado Agora é adotada Por muçulmanos Cristãos E judeus Em todo o mundo A visão de Akenato Continua a viver Versão brasileira Tempo Filmes São Paulo Town Rá Tão Rá Tão Rá A CIDADE NO BRASIL